de 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 soma É uma folca folga galinha cada bicho esquisito para ter de estimação é meu full Fala galera, mais um vídeo incrível do Xaropinho, bichinhos incríveis, é, se você gosta de bichinho e gosta do nosso canal, já vai se inscrevendo, compartilhando, indicando para os seus amigos e vamos lá, atenção, eu vou soltar aqui o play aqui para a gente já começar Fala aí pessoal, você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do Youtube do Xaropinho para criancinhas, lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão, já se inscreve por lá também e apresente o canal para a sua criança canal do Xaropinho, muito bom, olha lá, olha o bichinho da menina, é uma coruja, nossa, olha que fogo, eu acho que eu quero uma coruja agora, eu quero saber que a Milene tem medo de coruja, mas coruja é uma bonitinha, olha lá, está beijando a menininha, ai que bonitinha, que da hora, nossa, olha aí, muito bonitinha, Olha isso cara, cachorrinho ali usando a careca de dono, nossa, adorei cara, sensacional, muito carinho aqui do Tyler é muito bonitinho, muito bonitinho, gostei de ver, ah, que bonitinha eu vi uns cachorrinhos eles não fazem isso nem mim, saca, eles fazem pula nem mim, mordem o sofá mano, é terrível velho, olha isso aí, qual que é o bichinho dele, nossa mano, o pet do cara é um leão velho, Se liga, bicho Se você tem um pet desse, você vai sair na rua assim O pessoal vai cuidando Ele pode ficar tranquilo, ele não morde É um leão, irmão, um leão Você é louco, bicho Muito bom Ah, que gostoso Um abraço Um cavalinho, parece um ratinho Que bonitinho Cara, o cavalo é a coisa mais fofa, né Olha que meigo, isso cresce Nossa, o pet é o peru, mano Peru, velho Olha esse, cara O pet desse cara é um urso, mano Olha a cabeça do urso Do tamanho do tronco do cara, velho Nossa, que medo, mano Fica sem dar comida pra você ver, mano O cara te come, bicho O urso te come, seu pet te come Olha esse aí, mano Leão de novo, nossa Que medo, mano Esses animais assim, que são animais, seu ar Não são domesticado Eu não recomendo não, mano Eu não Ele vira um cachorrinho Um gatinho Olha o tamanho do gato do menino, cara Dois Cara, tem dois leão, velho Cê é doido, bicho Que que é isso aí? É um chupa cabra? Não, é a própria cabra É um bodinho Bonitinho Nossa, que porcão Porcão, cara Eu gosto de porco, cara Mas porcão é gostoso também Vou falar sério Dá licença, mano Nossa, cara Porcão é da hora Olha que cena linda Essa aí, a veterinária Foi soltar esse macaco na selva, cara É, aí Despedindo dela Dá um abraço aqui, minha velha Nossa, maior momento, né? Muito bonito, né, cara? É lindo demais Olha o canguru E aí, canguru Muito bonitinho O canguru condorno Fala, é, mano Aqui eu vou embora Agora Cê vai ficar aí com as negras Muito legal Dá uma lambida na boca Olha o canguruzinho Olha o que que é Olha, 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 olha azul, cara Nossa, olha, olha azul é da hora, velho Olha que linda Ela sente Quem disse que os bichinhos Não têm sentimento, né? Eu tenho sentimento Eu sinto as coisas Eu sinto raiva do ratinho Falou, falou Olha o cachorrinho O cachorrinho, olhar com dor Tira a mão daí, mano Faz, dá carinha em mim Preciso de amor Isso, me dá amor, cara Isso aí Ele tira a mão Me dá essa porcaria de amor, cara Que frescura Nossa, galo, velho É um galo carente, mano Já imaginou um galo carente, cara? Você está vendo um galo carente Isso mesmo Esse é um galo carente Olha lá Que bonitinho Deitou e dá um Olha, é carinhoso, né, meu? Quem imaginar que o galo, velho, está carrente, mano Olha isso O galo que é colinho Que é carinho, mano Olha, que coisa fofa, cara A vaquinha, mano Deitou em cima do homem, mano Fala, xaropinho Olha eu aqui de novo E tem mais dica do Repórter Pet, hein? Roda a vinheta Fala, galera Repórter Pet na área Me fala uma coisa Você gosta muito do seu pet? Então você não quer que ele se perca De jeito nenhum Vou dar uma dica pra você Existem umas plaquinhas É isso mesmo Você pode comprar uma plaquinha E colocar na coleirinha dele Nessa plaquinha Você coloca o nome do papai e da mamãe E o telefone celular Serve como uma identificação É isso mesmo Caso o seu pet se perca Alguém vai pegar Olhar na plaquinha do telefone E vai ligar pra vocês Tome muito cuidado Pra não perder o seu pet Mas olha A plaquinha de identificação É uma boa dica Valeu! O que que bicho é esse aí? É um ganso? Acho que é um ganso, hein? Ganso O que que um pinto falou pro outro? Pio! Olha que lindo Que patão, mano Que pato é menor Ganso e dedão Olha o gatinho Não precisa beijar na boca também, né mano? Olha o coala, velho Nossa, mano Olha o coala Até eu, mano Até eu Pega eu Pega eu Beija eu Beija eu também, velho Olha o porquinho Olha o porquinho Que bonitinho Esse é um ganso, mano É um ganso É um Disney Disney Cisner Cisner Ó o burrinho Um abraço pro Marquito Ei Que bonitinho Olha todo carinhoso Foi lá brincar com a menininha E a menininha deve cuidar dele, né? Olha, tá brincando lá O ganso de novo Com essa velha esquisita Ei, mano Que medo Essa velha vai comer o ganso Solta o ganso, velho Vai comer o ganso Ai, que bonitinho É pra ficar amiguinho dos bichinhos Só comer os bichinhos, mano Presta atenção, mano É Que nós somos bichinhos Que nós damos carinhos Para o dono Isso A velha tá fazendo cocô Não Que porra é esquisita, né? Ó o cachorrinho Que cachorrão da hora Lembendo o cavalinho É o porinho Esse é o porinho O porinho O porinho é tipo um cavalo Uma raça de cavalo pequenininho Isso Muito da Nossa, mano Uma chita, velho Olha isso É Tipo um É um leopardo Sei lá que corre Um porcão Olha aí, cara Porcão Bode Nossa, cara Bode dá uma cabeçada Esse bicho arrebenta com tudo Mas esse aí é carinhoso Esse aí é brinde Parece um capeta, mano Muito bom Ó o peixe Peixe, cara Peixe querido carinho Quem imaginar Que o peixe quer carinho É o ratinho É o leão marinho É uma foca Sei lá Acho que é leão marinho Olha, agarrou o cara, velho Que coisa fofa Parece de borracha, né, meu Ó o gatinho Ó o gatinho Nossa, mano O urso Olha o tamanho do urso, cara É o dente, velho É o bichinho do cara Eu não quero nem graça, mano Se eu for numa casa E tiver um bicho desse É um leão Eu nem entro, velho Eu vou embora, mano Você é doido Aqui, bichinho fofa É uma foca Foca, galinha Cada bicho esquisito Pra ter de estimação, né, meu Foca, galinha Lobo, cara É um lobo ou um cachorro? Nem sei Acho que é esse cachorro De esquimona É lobo, mano É lobo, velho Olha só Da mulher deve ter criado esses lobo Bordinho, cabrinha Muito bom Essas cabrinhas É muito legal Tem uns pulinhos, né As caiduras É muito legal O bichinho O cara abraçando Ai, que bichinho Eu gosto porque eles são fofinhos, né Peludinhos Bichinho fofinho, né Dá vontade de ficar amassando Bichinho Olha, mano Leão, velho Nossa, mano Cê é doido, cara Nossa, bicho Que bichão, mano Isso deve comer o quê? Uns 10 quilos de carne por dia É, se lisa, bicho Não acredito Uma águia Nossa, a águia É o pet do cara É a águia Olha que linda É carinhosa, ó É isso aí, galera Esse foi o nosso Incrível react De pets Incríveis De bichinhos Muito loucos de hoje Que você gostou Curta, compartilha Manda pros seus amigos aí Você está no canal Do Xarapilho Rapaz Ha-ha Ha-ha Tchau